Então, a gente fica ali, um pouco do madeiro, mas de uma maneira muito firme e positiva. E o Gali continua aqui, para conversar aqui agora no ano 9, está chegando, né? Só falta muito mistério para qualquer mistério, ou seja, não é fácil, é que você chegue de acompanhamento ao Ceará. Mas ele nem subiu, eu ouvi ele saindo, é verdade, aquele negócio que ele está disputando e se leva, mas ele está muito próximo do Ceará, na cooperação lá do Ceará, tem que conversar com o nosso colega e amigo Soares, agora eu vou aparecer para ele, mas deixando lá das nossas pequenas, o morro, porque o Brás sempre foi, eu também, não morro, muito celular, dá umas tiradas assim bem interessantes, de maneira que ele é radeiro, né? Quantas filhas, são quatro ou cinco? Quatro. A família, eu não cheguei em volta, eu preciso visitar o Brásio, a roupa lá no Cadurã, que ele não tinha marido, que ele faz uma visita mais rápida. é uma festa, Carlos Carlos. Quatro moços na época, um menino pequeno, uma brilha, uma brilha ali, na cara de léssica, assim, tem uma brilha ali, né? e ele fica ali na dele, né? Ele vai ficar por cinco minutos, não pode falar de nada, fica nem parado. E já tem que continuar, sabe? Sete. ator, então, eu passo a palavra ao meu contrário, com todo prazer, e, deve ser, pelo novo departamento dos seus colegas e amigos daquclubi, com os alunos, para contribuição de ser reisando aí, com a boa noite. Maurício. Fernanda, acende mais aí. Ixi, pega assim. Tem mais curto? Agora não. Pronto, pega só um... Beleza, teve muitas aqui. Eu não tenho tempo que Maurício puxar a barriga. A placa diz o seguinte aqui, que basta vender. Professores, funcionários, estudando departamento de física, parabenizam por sua atuação ao longo de uma vida acadêmica, profita e agradece a sua dedicação e empenho de um aumento em si, que é estudo extensão, e vindo assim para o progresso da ciência e tecnologias daquele mundo no país. Pronto. União. Aplausos 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 Eu recebi mensagens aí de colegas que estão fora, o Leandro Gris, etc. Eu vou acompanhar de lá. Só essas pessoas, Giovanni em particular, queria falar sobre Giovanni, porque quando o Giovanni era trabalhador de Colóxia, há três anos atrás, ele me falou, me comentou várias vezes, insistiu até quando insistente, para que eu viesse, por várias razões. Isso não estava certo. A Inés Neto morreu para o convite e eu aceitei me trazer. Vou tentar falar para vocês um pouco, Maurício, da sua história generosa. É uma mãe enorme que também eu tenho, devido a história do apartamento do Maritano. Eu tenho 37 anos. Eu me aposentei há dois anos e meio atrás, mas, quando eu me aposentei, eu já tinha, com vários colegas da Argentina. Eu fiquei 37 anos na atividade, neste apartamento. Quando eu me aposentei, no mesmo mês, não pode parar, porque a gente só sabe fazer física, não? Mas quem trabalha na academia não aprende a fazer outra coisa. Então, se aposenta, você está com um pouco de mar. Então, eu estou, há dois anos e meio agora, que eu estou trabalhando em Física, Teórica Experimental, de Natal, a FLN, que aparece também no Instituto de Natal de Física, que atualmente a minha posição é como instituto. de Natal, então, eu passei dois anos e uma pessoa irritante. No Departamento de Física, no Departamento de Física, naquela época, ainda, para mim, se eu quero, 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 porque é uma coisa renovável, não é possível, de ganhar, porque eu, então, eu estudo conseguindo uma boa, se eu quero, para mim, E agradecer a sua notícia e eu permanecerá mais dois anos, voltando às atividades normais. Bem, convido a vocês a aparecer de lá, a ideia de psicológico é falar um pouco, o Maurício já falou de alunos, eu aí apenas interacionei os alunos e professores, por exemplo, o Adalto, que foi aluno, mas não, no contexto que eu vou falar hoje, eram as pessoas que praticamente fizeram as coisas. Perto, um estudante de programação, já estava no doutorado, em sessão de Adalto, Nazareno, todos foram estudantes mesmo, em sessão de Adalto, Nazareno, Paulo, que são professores hoje, é o que mais fizeram as suas teses, mestrado, doutorado, mestrado, ou ambas, ou alunos, em sessão de mestrado, e esse assunto, eu vou tentar falar hoje. Eu gostaria até rapidamente, também, eu gosto de transparência, porque a gente começa quase meia, para avançar, mas, para ir para o Ernesto, eu gostaria de ver uma parte também de física. em particular, eu espero chegar, chegar, o próprio, o que eu falava, que a gente, o que eu falava, o que eu falava, o que eu falava, o que eu falava, o que eu falava bastante. pelo menos, não vou falar em detalhes, detalhes algum, mas, pelo menos, claro, o que eu falava, o que eu falava, o que eu falava, o que eu falava muito. E aí, no entanto, eu acho que a parte do que ele colocou na parte física, que é a painácia da esquerda. Como é que se trata a simulação do modo geral? Não é apenas esse tipo de problema, mas se trata o dano que ele faz a essa esquerda. Ele é feito a minha opinião. E aqui eu queria chamar a atenção que nós temos uma proposta que era para a gente todo. Essa foi publicada agora. E teve a sua linha na tela de Célio Sampaio. A sua linha na tela de Célio Sampaio. Que é uma proposta de um novo esqueleto. Que leva em ponto propriedades do esquema para a região crítica. Que o espatinho e o usual, que parece a esquerda, não mede, não considera. Então, para exemplificar como isso funciona, eu vou pegar uma coisa aí, que nós trabalhamos. Por exemplo, a aplicação desta, desta é uma proposta. Um modelo muito importante. Que no caso, a rede vai ser uma linha de lá. Que tem quadrado. Um modelo do Matamalia. E eu vou utilizar um exemplo dela. Um modelo simples. Um modelo simples. Um modelo dos Estados, porque se pode analisar para três Estados e mais Estados. Ele consiste em você ter N proponentes. Eu vou chamar aqui, isso é para... ...redes sociais. N agência. São pessoas, indivíduos. E você associa cada agente a um sítio da rede. Eu tenho uma rede... O papel da rede é fundamental. Eu já fiz... Eu já fiz... Eu já fiz... Porque a rede é que vai dizer de que forma esses indivíduos interagem com isso. Então, se é uma rede complexa, se é uma rede regular, etc. Você tem uma estrutura de rede, uma tecnologia. E, justamente, as conexões desses indivíduos são, justamente, os indivíduos interagem. Eles estão conectados. Os indivíduos do site I e do site J interagem entre si. E se I e J puder conectá-los? Ou seja, é um link conectando o símbolo de I e J da rede. Então, é grande. Isso é uma coisa dinâmica. Esse modelo é um modelo que não é criativo. Mas, na verdade, a minha linguagem é uma linguagem metropolitística. Eu trabalho nesses problemas. Eu sempre vi desse ponto. Eu trabalho nesses problemas. O de Carlos da Câmara. Aqui é na Suécia. Eu sempre procurei pegar o problema. O que é tal de ter expoentes e expoentes? É tudo aquilo que eu aprendi. Isso que vocês aprendem. Primeiro, Carlos. Isso que nem deve ter. E quando, por exemplo, a Nessa Alisson, o meu papel sempre conhece. O empregado que é o acidente educador para o aluno, para quem trabalha. A gente tem formado bastantes alunos para trabalhar nesses problemas. Nem esse modelo de Isis. Mas esse modelo de Isis é uma ideia de magnetismo. Só que eu acho que é uma rendida bem maior. Você pode ter, por exemplo, o que eu vou postar hoje. Eu posso olhar a gente que a fiscalidade é importante porque isso também é Isis. Pode ser, pode ser, pode ser um tipo médico. Pode ser, pode ser um tipo médico. Pode ser, pode ser. Então, como é que eles enterraram? Eu não tenho figurinha. Eu não sei fazer. Se tivesse alunos, não tinha alunos. Eu deixei de pegar alunos. Não tem figurinha. Então, eles precisam ter uma ideia de internação do tempo, de uma dinâmica. A variáveis que em cima aí, em caso do Estado, em vez de mais ou menos um, representa a opinião do Iérno a gente. Aquele cara que está no sítio indo a gente. Então, ele pode ser, como determinado, ele pode ser favorável ou contrário a uma determinada, em caso do Estado determinado, é, não, é, 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 é o cabe-decido, por exemplo. Agora, a aplicação não é isso que eu quero andar A. O André, tinha muita falta dele, porque era ele que faria figurinhas, por exemplo. Eu perguntei muito de você quando estava preparando. Imagina. Você colheu um pouco ao César, que está em Fortaleza agora. Bem, então, você tem dois estados, porque, no caso, acho que é justamente o ruísmo. Então, um dado está em cima, aí tem mais um, ou menos um, indicando que o cara é favorável ou contrário a um determinado tema para ser discutido. O valor da variável sigla em um instante posterior vai depender, no geral, e depende das opiniões dos estados de todos os seus vizinhos. É que tem o papel da rede. Se é um grafo aleatório, se é uma rede muito pequena, se é uma rede regular, etc. As conexões são determinadas pela estrutura da rede. Então, a nova opinião do indivíduo pode ser, obviamente, igual ao anterior. O que vai manter essa opinião é determinada da opinião da maioria, ou da minoria, dos seus agentes, e outros agentes que estão conectados ali. Para a minoria, nesse momento, na administração, que talvez tenha... Eu sempre cheguei com a maioria como ruído. Eu gostei muito desse nome. Eu sempre falei que está ali... Eu sempre... Agora, no mês passado... O que eu agaminho, como o Sr. O Reino, com transparência, o que eu estava lá na transparência, porque eu não estava na transparência, e até a minoria também, que foi o IT, e o IP, é um papel relevante. Então, o que é que acontece? A cálida vai meter a opinião do agente e atualizar a colocação do género. Sim, ele vai adotar a opinião da maioria dos seus vizinhos, a maioria dos seus conectados a ele, que podem conhecer a decisão dele, a posição dele, a nova posição dele, com a probabilidade de um menos t. Esse aqui é o parâmetro fundamental do modelo. Eu quero destacar que ele vai estudar pela temperatura do sistema magnético, que é exatamente o diagnóstico básico, que é o propósito de todos. Então, a maioria, o voto da maioria é seguido pelo dividir, se é a maioria dos seus vizinhos, com uma probabilidade de menos queijo. Não é 1, esse é o parâmetro que pode variar de 0 a 1, de 0 a 1, etc. E ele assume a posição contrária. A verdade é que ele está dizendo que tem várias lendações. Uma delas é a resistência de um indivíduo, que o indivíduo tem, e seguir a maioria. Quer dizer, eu passo a comunhão cheio. Então, por algumas vezes, ele quer manter a posição contrária à maioria. E, aqui, eu faço o parâmetro para chamar... Sim, aí, quando eu faço o parâmetro, eu faço o parâmetro, eu faço o parâmetro. Aí, o detalhe vai acontecer. A situação é que metade dos indivíduos digam sim, a outra metade digam não. Então, o cara, nesse caso, ele vai, com a mesma probabilidade, ele vai escolher só o estado, de forma aleatória, ele vai escolher a sua posição. Aqui tem a diferença básica que eu chamar a atenção. Existe um modelo, que é muito conhecido, quando você está aí vendo o caso, por favor, que vem da Galã, francês, ele mudou isso aqui, e é conhecido como modelo da minoria. Ele fez precisamente o seguinte, claro que tem outra mudança, basicamente, na hora do desempate, para o que se conhece, acho que modelo de Galã, Sérgio Galã, se há empate, o cara opta pela posição da minoria. Como diz isso? Se há empate, ele opta basicamente a isso. Se há desempate, o modelo é certo. E, com isso, ele explica como um determinado grupo, que a minoria, uma eleição, etc., e a aplicação de vários casos. A minoria do determinado instante pode convencer a maioria, sem querer, um determinado tema que é minoritário no determinado instante, em regime de estado gestacional, para quem está interessado, ele pode convencer a maioria. Eu tenho aqui, com muitos comentários, para mim, o senhor não deve ver, o padrinho que eu estava ali para pesquisar, acho interessante, as pessoas que têm um espelho publicado. Eu deve saber. Mas, como falei, o meu posto não é? O meu posto é uma escola também, para os alunos, principalmente, para aplicar a física, que é a minha frente estatística, o senhor quer dizer aí. Esse é o numerinho. Então, nós fizemos várias realizações, o que ia me chamar a atenção. Eu vou voltar para aquela... Essas pessoas. Por exemplo, o André, que está aqui. O André, ele resolveu seu mestrado doutorado aqui em tratamento de física. E ele, por exemplo, trabalhou, tendo como base, o modelo que tinha como base, essa regra, majoritária e igualitária, mas ele trabalhou em situações, por exemplo, em cada círculo da rede, em vez de ter apenas um indivíduo, ele tinha dois indivíduos. Ia ser caça-credador, por exemplo. O Padre me coloca aqui sobre isso. Estou mencionando o trabalho dele. Então, a geração com o André fez, foi o presente. É o que nós chamamos de... O dia do voto da maioria com diferença indivíduo. Ainda com o André, que está no seu lado, o que ele fez foi até o momento em que ele aprendeu o mestrado, quando o André estava na banca, encastado e aberto, eu lembro que várias perguntas, etc. Então, o que o André fez em doutorado foi implementar a diluição desse contexto. Então, daqueles indivíduos que têm... Estruindo o discurso de Estado, mais ou menos um, mas agora eu vou ter indivíduos na rede, que não têm aquele quê. Para eles, o quê é igual a zero? O que significa isso, do ponto de vista de trans e social? Por exemplo, vai se vacinar um de outras pessoas, uma sociedade, uma cidade, etc. Então, aquele cara com quê é igual a zero, é um cara que, por alguma razão, ele não se vacinou. Então, ele está altamente suscetível, com 100% de certeza, de contrair, no caso de uma doença, contrair qualquer coisa que venha de adotar, por exemplo, qualquer coisa que venha de sua vizinhança. O que pode ser conhecido na opinião dele, no estado de saúde dele, etc. E aí, da onde é que eu me falo? Eu já falei sobre isso aqui. Então, a ideia de hoje é falar. Acho que ela está mais homenageada por alguns. E o André fez esse tipo de problema. Araneiro também trabalhou nesse problema. Atualmente, do Canadá. Ele está do outro lado do Canadá. O primeiro trabalho, aliás, que eu fiz isso aqui, porque ele não vai dar uma conversa, mas o primeiro trabalho foi com o Rabel, que é atualmente o professor da Informática. O Rabel era um aluno de ciência científica. Era um aluno de ciência científica. Ele tem mestrado de ciência científica, ligado em informática. E nós, então, comitamos o primeiro trabalho, comitamos o trabalho, usando um caso, não de caso, vou falar hoje, mas usando espalhamento de dano, com a técnica da mudança física, e ele calculou bem que eu acho que não discutei muito o que aconteceu. Um trabalho comitou que eu puder. O Flamengo, depois, ele voltou muito a marca, descontrou lá, etc. E fechou aqui. O César é a pessoa que eu vou falar mais hoje. O trabalho que eu falo hoje é o trabalho do César. Eu diria que nós fechamos, na minha opinião, se eu satisfeito, nós fechamos a compreensão do que ocorre com isso tudo mesmo. O trabalho de César, realmente, é o trabalho de César. Acabam de publicar o outro que fez agora, eu fiz com ele do X, há um mês atrás. Enfim, eu vou falar com o outro, eu faço isso aqui com mais detalhes. Tem o Diogo também. O Diogo fez um problema com três estados. Ele pega acima, igual a mais ou menos um, ele teve uma hipótese de três estados. Agora, o cara podia ser bem neutro. O cara pode ser favorável, de cima a mais um, pode ser contrário, derrubar a posição, mas ele pode estar. Mas não aí se é neutro. Aí, o terceiro estado, comentou que a gente faz pressão, e que todo mundo trabalhou com as tecnologias de gastos aleatórios, para aquele estado. O Felipe vai estar aqui na próxima semana, dando seminários de maquetia, então, a gente tem um trabalho também em gastos aleatórios, que tem dois estados. A gente agora está na Alemanha. Esse é o trabalho que ele fez, teve uma citação, mas esse é o trabalho que não está citado. E tem um Paulo que não pôde estar aqui, mas eu vou dar uma mensagem, com um Paulo que tem dois trabalhos que eu acho bem interessante, em regimento pequeno. Trabalhamos em regimento pequeno, com o Badal também em Nazaré. Fale é, mas... é a mais grave. Tá. Criado essas pessoas... O quê? Fizeram os problemas... Poxinha... Bocadinho ali. Agora tem mais pessoas ali, tá aí claro, porque são só as pessoas que trabalham nesse plano. Bem, voltando... Então, aquela dinâmica é muito bem representada por esta taxa de flip, taxa de mudança do tempo. A probabilidade do tempo, um indivíduo mude a sua opinião, ela é um flip, ele é assassinal, mas, né? Ela é eleitante da escala de T, tanto que aparece aqui, a temperatura. Então, isto aqui é a faixa mesmo de sacra de cá, e isto aqui é condizente com aquelas regras. Ou seja, se Imaí adota a opinião oposta a A, para mais o E, para mais o E, para mais o T. Para mais o E, para mais o T, 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 para mais o T. E adota a mesma opinião, não é? Com a probabilidade do Instituto. Isto aqui, para começar, a gente usa isto para começar, o Instituto tem que usar isto, e o que é importante é uma taxa dessa analítica, que eu posso dizer que é do médio. Para fazer isto no computador, não precisa ter que usar esta taxa dessa forma analítica. Eu posso dizer que é programante, não é? Faça isto, porque a gente faz. Código. A gente tem que pegar alguma coisa específica do médio, que a gente fala, Caraca, o estado de escala, não sei se eu achei interessante essa comparação. Você usa especificamente esta taxa. Como tem colocado. Eu acho que tem que escrever toda vez, essa forma. Tem vários seus livros, mas dessa forma. Aqui é o Mário Oliveira. Eu sou da Ússea. Esse foi um trabalho do Mauro, do Mário, do Mário, que eu comecei, da forma do trabalho dele, comecei a me interessar para este problema. Vamos continuar aí. O que é que a gente fazia muito caro? Eu não vou entrar em detalhes muito caro. Se eu não souber, vai ter uma oportunidade de aprender, mas a gente usa bastante muito caro. Aquela regra faz com os padrões. E as coisas que você calcula serão analisadas no dia. Por exemplo, o parâmetro de ordem é mais assim. A sua definição usual. Nessa ação, ela é a soma de todos os estados do sigma i. Você normaliza para ter o valor máximo igual ao fundo por n, por n indivíduos. E aqui eu tenho que levar em conta duas médias. A média é usual do Monte Carlo. Essa é a média que eu coloco no greco. A média que eu coloco no greco. A média que eu coloco no greco. A média que eu coloco é que eu coloco no Monte Carlo com o greco. E, posteriormente, se faz uma média, se eu coloco lá é santo, várias amostras. Eu tenho que fazer isso, repetir. Se eu tiver um sistema desordenado, por exemplo, eu tenho que pegar e gerar novas contubrações de gatos, repetir o problema nessas novas contubrações e, aí, eu tenho que pegar essas médias contubrações. Isso é feito com o regime do estado estacionário, os portantes. Esse regime, eu digo, não é um regime do estado determinado. É um sistema. Esse aqui é um regime do estado estacionário. Tem que ter, bem estudado, bem conhecido. O sistema sai do estado totalmente. Não é um estado estacionário. E é nesse regime que você gera o termo de contubrações. Esse regime, no grande contubrações, ele faz uma média. Cada contubrações, ele calcula. A ideia para quem não está se transformado nesse planeta, que eu chamo de se transformar no Monte, é para quebrar a esqueletria. Porque, claramente, o modelo NISI, tem que ser criado da alma. Se você quiser, sim, esse valor médio, vai ser igual a zero. Porque, em média, metade do espindal, metade do espindal. Em média, no caso... Ou seja, se eu não quiser termina, não. Eu divido até a mesma configuração. A mesma configuração que tiver em perto. A mesma configuração é 0.3. Eu vou ter uma chance igual. De uma outra configuração. Se o ácido obter menos contubrações. Principalmente a média, se eu puder. Se o ácido obter menos contubrações. Isso aí é um ataque de trabalho muito caro. É uma coisa bem conhecida. E o que a gente calcula, que eu acho que é interessante, que é um experimento ali, etc. É a estabilidade. Já diria as configurações. E a gente tem um papel fundamental, que eu vou discutir aqui. Ela é na forma igual, M2, né? Em média pagada. E o parâmetro que mina. Se o parâmetro que eu tenho mais configuração. Se o parâmetro que eu tenho mais configuração. Na verdade eles vão parar muito de mim. A M4 sobre M2. Ele é muito utilizado. Porque ele, como a gente vai ver, ele não tem dependência com N. Em Q igual ao P. E na temperatura que o Q igual ao P, C. Essa quantidade assim definida por Vinda. não tem dependência em N. Aí você usa esse fato. Vai virar a questão seguinte. Entendeu? Você usa esse fato para determinar o valor crítico. O valor crítico é Q, C. Porque o que acontece em Q igual a Q, C? Em Q igual a Q, C, que é um ponto crítico, e essa variável Epsilon, que é 0. Então, o argumento dessa função universal tilde é 0. Não depende de N. Então, o N de Q igual a Q, não depende de N. O que é Q igual a Q. Está claro isso aí? Aí você tem que valorizar exatamente isso para terminar o mesmo tempo de fase. Os valores do Q crítico para vários sistemas. Isso é uma... A precisão é muito boa. Depois tem fotos de checais, vai classar a descreva certo. Uma precisão muito boa. Geralmente, se trabalha. Então, a questão naqueles relações de escala usuais, talvez seja uma pretensão muito grande. Eu quero chamar a atenção. daqueles amarelos. Essas são as relações de todos os livros. Se você pegar um livro, ou de mercante estatístico, as relações de todos os livros são essas. E continuam sendo igualmente boas. Depende do que você tiver que ter. Eu vou mostrar, para determinadas coisas que ocorrem nesses sistemas, isso aqui não é suficiente. Essa é a proposta nossa, de novo ansados, para apagar a ciência. Então, eu vejo que contém exatamente essa parte, é a próxima. A valorização varia. Com n, o expoente β sobre μ. Certo? Isso é bem conhecido. Esse m tira uma função diversada, essa variável, n a 1 sobre μ vezes zero. Tá? Isso é bem conhecido, essa descrição do i é certo. Então, eu penso para determinar, por exemplo, o expoente β sobre μ, μ, etc. As atividades variam com n a γ sobre μ, que é aniversa, com a γ sobre μ, o opção universal de CETILA, n a 1, até a variável ser também, mas não era variável em escala, né? Isso que n varia. N a 1 sobre μ vezes zero. Depois, temperatura seria, o EF, você deve ter menos de CETILA. Então, você vai ver no giro. E esse U, que eu acabei de comentar, ele não tem essa dependência aqui, na frente, com N. É isso que o torna interessante para você calcular os valores críticos que tem, que é igual a Tc. Esse que tem igual a zero. Então, esse é o capítulo de duas cenas. Por exemplo, o capítulo de duas cenas, igualmente, com a EF, isso é muito útil. Eu não conheço a maneira que você deve fazer o contato das simulações computacionais em seus infinitos, com o nível terminando, com esse N que está infinito, que é o que interessa. Interessa saber o caso da física, não é? O N vai para infinito. N subi V, N vai para infinito, V vai para infinito, e o N subi V vai para infinito, e o N subi V vai para infinito, e o N subi V vai para infinito. Então, esse é o que a gente sabe. Esse contato das simulações e o N subi V vai para infinito, é pelo que está ganhando dez centímetros. Chamadas por som em escala. Escreve-se. Só que a gente observou o que isso não é suficiente. Certo? Isso é novo. Então, é o peito que foi publicado agora, no período de um mês atrás. Aquela relação de escala não é suficiente, se, por exemplo, nós estivermos interessados, além do cálculo dos excoentes, 10 sobre mil, e, claro, do valor físico PC, o PC, o PC, a essência psíquica, o que eu chamo da usual, a standard, para o PAN, o standard para a necessidade, mas as pessoas não interessaram, mas que propriedade? A gente observou isso, vários PANs publicados, todos eles têm uma cara de forma do sistema, que se aplica a sistemas que apresentam interações e alterações espíritas. Na alcance da interação, o cara não vai só com os seus vizinhos, ele vai e as alterações, com outros que estão, segundo vizinho, segundo vizinho, até a distância muito grande, no caso, não ouve a todos. Então, esses caras, a gente observa o seguinte, deixa eu ver, a gente tentar entender isso aqui, que o valor, puxa, o valor viz da manualização da extratividade e da derivada do comando divino, aqui é a derivada, porque o comando divino não aparece a dependência em N, ele deriva. Então, o valor físico, em N, o que é o valor físico? É o N e N, calculado em P igual a Q e C. É a sensibilidade calculada em P igual a Q e C. É essa nova função, que é derivada em relação a Q, calculada em P igual a Q e C. Essas grandezas, eu vou mostrar algumas diferenças, em vários sistemas, vou pegar alguns exemplos. Elas decrescem quando você aumenta o alcance da interação. Vou identificar esses, por exemplo, em dois exemplos, dois extremos diferentes. Então, nós, em novembro, vemos o seguinte, vamos chamar de lambda, esse parâmetro que caracteriza, esse nome depende do sistema. É o sistema que a gente está estudando. É um parâmetro grande que caracteriza, que nós chamamos de parâmetro de alcance da interação. Então, essa organização depende, além daquela dependência em N, daqui depende N, e depende desse parâmetro. De que maneira? Nós colocamos lá, no outro álbum, um referente exponencial, e introduzimos aqui em um novo exponente, um X. Lama também no X. A sensibilidade também... O que é a sensibilidade? A sensibilidade é a medida das situações críticas. É importante. A sensibilidade é a medida das situações críticas. Essas situações críticas são reduzidas quando a gente considera sistemas com a alcance cada vez maior. Então, nós temos que perguntar a imunidade também sobre isso. Então, o lambda é importante quando o sistema é livre? É o que? É o contrário. O lambda é importante quando o sistema é... Não precisa ter interações na boa alcance. Então, valendo que já tem interações de dois vizinhos, tem interações de segundo vizinho, não é irregular. Não precisa ter interações de terceiros vizinhos, quatro membros, etc. É o caso mesmo. Fazendo um pouco mais complexo. O sistema é aquele sistema. Aliás, a dificuldade... A nossa experiência maior de aplicar essa técnica é identificar que o lambda era esse. Vou mostrar o que nós fizemos em dois sistemas específicos. Um sistema que está agora no terceiro. A dificuldade é identificar... O que nós fizemos em dois sistemas específicos de forma correta, não vai ter essa escala correta. Então, o que há de novo aqui é... A gente colocou igual aqui. 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 Na realidade, essas funções aqui... Em tilda... Em tilda... Isso nós chamamos funções... Em escala universal. Funções universais de escala. Para você obter esse emitido, basta multiplicar pelo universo. Se você calcula isso aqui no computador, eu chamo de T, N, N e P com dado lambda. Tá? Vai vir ao lado esquerdo. É 2C, tem uma logística que o sacaque é lambda, tem a X, que é beta, gemelina, X, N, etc, que é beta, gemelina, n, etc. E eu chamo de T, N, tilde, e tilde. É o que a gente chama, também, de data colapsar. A gente só consegue colapsar em uma única curva, certo? Fiz o caso de simulações de sistemas, uma das mais diversas, porque aqui no outro dia em dia, aqui parei a incluir todos os altões de interação. E o lambda. Também, em vez de flagrar o segundo vizinho, o terceiro vizinho, o quarto vizinho, etc. Por outro caso, mais simples, todo mundo mandou uma alteração. Parece que só isso. Os tipos são, a mais conhecida delas, são os meninos do Ruang. O que é? 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 Ele coloca lá vários gases, mais milionais, uma renda pública, uma comunicação. A gente chama o livro do Ruang, que é um ser tístico. É, porque a gente não é o fascista, mas não é o que é mesmo. Então, a gente tem essa pretensão, não é um fato de esbarcar o texto. Está claro. O pessoal mostra o seguinte também, que aqui é a minha variável, a mudança, porque eu não dei erro. A mudança não é só no lambda. Nós tivemos também, então, uma variável de scale, scale e variable, x diferente da anterior. Na anterior, lá na anterior, que está esse lambda igual a 1. Vai ficar mais fácil de dizer. Na anterior, a variável de esquerda, que é o que é x, que é aquele de x, que é aquele que é x, que é x, que é aquele de x, que é aquele de x, que é aquele de x. É físico. E aí aparece de que maneira? Sei lá, um disco entre no z. O objetivo é determinar x, e x e para determinar a estrutura de uma ação. Ah, lógico. Você é afinito ao prâncio, ou você pode fazer algum contato com o prâncio? O prâncio é afinito ao... Ah, tá aqui. Ah, sim. O prâncio está perguntando se não é limite, não é limite de... limite de... limite de... É muito grande, né? No caso, ele não lembra. Eu lembro, é muito grande. Não, 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 é verdade. É se esperar que não é limite de lembra muito grande. Ou seja, o prâncio está sendo muito grande. É se esperar que esses quentes não tem que comer. Vai dar para o z. Não sei. Você consegue? É. Não, a gente tem um exemplo. A gente fez, né? Grafo aleatório, por exemplo. A gente conhecia... Só que vocês conheciam esse equilíbrio, a menina e gama, que é conhecido. Certo médio, todo mundo conhece. Feasing... É... Duas dimensões, duas dimensões, duas dimensões... São muito difíceis. O que nós chamamos a atenção aqui, é que é se esperar, na realidade, que no limite de lambda, não é que eu coloquei aqui, ao transfinito. Nem a toa, porque existe na realidade, deve existir na realidade, um crossover, ligando os expoentes não clássicos com os expoentes clássicos. É um crossover médio. Para se observar essas pessoas... Nós não observamos, por exemplo. Você tem que trabalhar hoje n, muito grandes. Mas isso é da quantidade. É se esperar o crossover, no nosso caso também, porque nós estamos lá trabalhando. ou você já está em campo médio, por causa das conexões, esse equilíbrio para eu não dar, ou você... Ou nós não trabalhamos com índios, por exemplo, para observar as pessoas. Mas, com certeza, os resultados, para índios, para lâmbres, para lâmbres, porque não dá-lhe aqui a lâmbres, tá? Landa teria para infinito, landa muito, muito grande, deve dar o regime do campo médio. Você sai do regime não clássico, pelo último termo. Ísme, por exemplo. Você sai do expoente tipo Ísme, vai expoente de clássico, é Landau que é Landau. Tudo bem. Então, vai aplicar isso, acho que a gente vai fazer uma boa transparência. Vai aplicar isso, porque o César Coelho, que, através do César, que o Vendê, e o Marcelo Gomes, participaram da banca do César, do outro lado. Então, qualquer pergunta, perguntar se o Vendô e o Marcelo não veio, vai olhar para a minha praia. Então, o César fez, tocou o Mudeirinho. A proposta do Mudeirinho também é uma proposta nova, que ele chamou de Mudeirinho, do grupo flotante. Existe versões Mudeirinho que são próximas dessas, mas nenhuma delas, isso foi comigo discutindo, por referir, nenhuma delas se reduz, se que a S ou o S, que é chamado de Mudeirinho votante, e aí devem ser simples. Deixa eu ver que eu tenho um estrutura de rede quadrada, mais fácil explicar. Porque você fala, rede quadrada, muito grande, tamanho L, L muito grande, 200 por 200 por 200, aqui embaixo da rede, é o número de indivíduos. N é o número de indivíduos, se você tem o tamanho de Jesus, eu tenho 40 mil indivíduos. E aí, o que acontece? Em cada instante, aquela rédea que eu vou aplicar é uma experiência lógica. Acontece o seguinte, em cada instante, você tem que ter um grupo de indivíduos, em cada instante, 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 se reúne, para discutir, que vai tomar tema. No final da instante, devem sair com uma posição majoritária, a minoritária, eventualmente, cala esse instante, para dar empate. Até vem isso aí. Então, esses caras, são chamados de grupo, chamados de grupo votante. Em inglês, CPCS, que é grupo, é sua cifra, eles tentam, após se reunir, e chegar a uma decisão, de influenciar a opinião de seus vizinhos. Que são os vizinhos que lá são aqueles caras, que estão aqui de grande, que estão conectados com um grupo votante. esse grupo votante, ele vai chamar de grupo persuasivo, que é o grupo que vai fazer com que a sua opinião tenha influência na opinião dos vizinhos. E a forma como os vizinhos, aqueles caras, por exemplo, vai optar, vai depender daquela regra na urinoria. A regra é a mesma. Aqui é só o grupo. Por que isso aqui é interessante? Porque é interessante, eu posso variar o tamanho do grupo. Eu quero justamente, mexer naquilo que é um lambda. Por exemplo, aqui, se nós vamos identificar a hora, que é mais ou menos hora, o lambda é justamente tcnpc. O lambda que está naquela equação n6, é justamente o número de indivíduos de si do grupo que é pacífico, muito importante. aqui, vem aparecer o n elevado a menos x, o npcs elevado a menos x, o npcs elevado a menos x, certo? E você pode fazer o npcs dele 2, 3, 4, até fazer a sigulação em 10. E a ideia final é juntar tudo isso com uma coisa só. É o que aquela relação fiscal vai fazer. aqui, pra quem dizer que no caso do npcs igual a 10, seja com um quadradinho 4 por 4, npcs 4 por 4. O plato é, pra fazer um zelinho, esse mesmo eu vou mostrar que ele está no negócio. Aqui está, aqui fica claro que o valor, vamos dizer, que dá uma exação, cada curva dessa corresponde a um valor de npcs. O npcs igual a 4, pegando aqui as sigulações, os blocos, que as sigulações, os sigulações, 4 divididos, ou 9, 3 por 3, ou 4, ou 4 por 4, etc. Variando os npcs. E o que você observa, é uma coisa que você tem muito ali dentro, é que a marginalização está melhor, igual, aqui o npcs está crescendo, na esquerda e na direita. Então, quando você aumenta o alcance de identidade, está trilhando, que aqui é o npcs, está claro? Você aumenta o valor do t-crítico, porque o t-crítico seria melhor também aquilo, O npcs igual a 4, o t-crítico está próximo de 1, um pico. O npcs igual a 9, vai organizar, sei lá, vai votar, etc. Ou seja, a presença daquele lâmina influencia também, também, os valores para âmbitos físicos, a temperatura é física, a temperatura é física, O t-crítico é uma função desse t-crítico. Muito rápido, é assim. O t-crítico é bem, bem distinto. Isso é ficar a observar em todos os lugares que nós organizamos. aumentando o tamanho de interação, ou se aumenta a região de algum estado e o inconsistência de acertura, então, isso significa isso. É... Outra coisa que eu fiz uma questão aqui, que é a questão das âmbitos físicos, é bem claro, na sala de acertividade, mas a acertividade, aqui é um pico de pica, aqui é um valor de t-crítico, tem que crescer, tem que crescer. é diminuir bastante, é reduzida também. Quando você aumenta, é a interação. Está claro, isso aqui deve estar apertado naquilo que nós caras fomos feitos. Então, a gente sabe que os primeiros vizinhos poderiam lutar com a conversalidade daquilo. Não, não creio. Segundo vizinho, certo. É. o número, o número grande do general dos quantos. Mas, esse é o nosso... Vocês podem ter um livro aqui que conhecia mais essa variação do... Os atributos coentos... Não, não, não. Isso é um problema da minha atenção. Mas, também, os coentos que dão a definição da sinapia, da caixa universalidade, são esses coentos aqui. Beta, gama e ni. Esses caras, se coisem e aí, o reason depende entre... Ou seja, aquele quadrado primeiros vizinhos, se coisem, vai ser easy para o segundo vizinho, vai ser easy porque o caras é o vizinho. Mas, também, o cálculo dos expoentes que eu chamar de expoentes muviuais, beta, gramamia, etc, que definem a caixa universalidade, todo modelo só depende de planos universais. ou seja, só depende da simetria da variável, no caso de ser grise, ser tristada e, obviamente, da dimensão da raiz, ser raiz bidimensional, raiz tridimensional, etc. Isso aí é uma coisa, isso aí continua, claro, porque isso aqui não continua de nenhuma forma. Aquele gama não tem influência alguma nos valores de Beta e Gramini. Esses são adversários, porque eles são exatamente, eles representam a dependência das virtuosas, das virtudes críticas, como é chamada o espírito. O valor da maestração, etc. Apenas cresce a coisa que, como você vê essa figura, e decresce, mas bem, o que você vê aqui é isso. Enquanto que o aumento da alteração favorece a ordem, está vendo aqui? Isso é conhecido também em magnetismo. Se eu pegar o Pedro Luiz e o primeiro vizinho, eu tenho um T igual a T. Se eu botar acima do Pedro Luiz e o primeiro vizinho, eu tenho um EROC. E se calcular, igual aos casos, nos feitos. Aqui também é a mesma coisa. Aumentar o elemento, porque o parâmetro não é universal. O parâmetro crítico, ou do que é crítico, ou do que é crítico, essa depende da sua alternância, claro. Quanto mais pessoas conheciam, maior vai ser valorável, ou seja, é o que a gente vai ver no termo de fase. Aqui fica claro. Aqui o termo de fase dá a variável, o parâmetro crítico de ruído, que é assim, e de forma que é uma maneira pertenciosa, podemos chamar de temperatura social, ou físico, não sou tradicional, e versus o tamanho do grupo persuasivo, do cluster persuasivo, que é aquele de PS, que é o nosso lambda. Aqui é PC versus lambda, porque no caso desse que é isso, você vê em qualquer teoria, eu estou comentando aqui, você vê em qualquer teoria, claro que, a medida que a pressão social aumenta, a temperatura social aumenta. Marcelo, o que está no ar, que ela interessa, do César, até esteja ouvido, depois ela deve mencionar o Marcelo, vai ser óbvio o gado. Quem diz que é Marcelo? É óbvio, é óbvio, é óbvio, é óbvio. A questão é saber como aumenta. Se eu tiver que o gado é mais completo, não vai ser pv igual é t. O nosso gado, o nosso sistema, essa é a forma. Como é que a pressão, no caso a temperatura é uma repatriação, não é que a pressão é saturada, porque essa temperatura, não sei se o espalho do que, ele tem um miá que é 0.5. Porque a queima é 0.5, é que esse metrinho de versão. Porém, essa temperatura não é que a gente permanece. E a gente fez isso usando muito calmo, provavelmente é o mais correto, e fizemos, o César fez também o calmo, daquela expressão lá, porque ele fica um pouco médico. Quando é mais ou menos o áudio, dá um pouco de exemplo, é mais ou menos o áudio, é o médico superestima a temperatura crítica. O que é que significa essa? A região abaixo da curva, amarela, da curva, é a região onde você tem encontro algum consenso. É formado um consenso. Para quê? Para quarenta indivíduos. Para quem melhora esse valor, o sistema, no regime dos casos afirmados, chega a um consenso. Ele é favorável ou não favorável a alguma coisa, mas há um consenso. Eu não posso dizer que é o consenso sim, que é o consenso sim, que é o consenso sim ou não, mas há um consenso. Para ser a fase ordenada em magnetismo, quando você tem ordem, a realização e não muda, para valorizar sim nessas curvas, você tem a fase desordenada, você não tem consenso. Se a metade dos casos estão dizendo sim, a outra metade também não. Não. Mas essa é zero. O que a gente conhece, não é? A fase ordenada. É uma fase muito alta, não é? Para mais magnetismo, não é? Comecei 5.6. Não vou... Comecei 4.6. O mestre é Maurício. Mas a gente começou mais rápido. Não, você não falou minha hora, você falou, eu sou caroquinho. Falou do meio malíssimo. Tá bom, tá ótimo. Mas tem que ter outra coisa. A minha ideia aqui é o seguinte, tá? Então, isso é conhecido. O que é que se fica simples? Fica a forma de se você, a fazer uma vez, que eu posso, por exemplo, atualizar todos os indivíduos de uma vez só, um a um, etc, tem influência, os diamantes tem, a gente fez só para ver, né? Há uma influência e todo mundo é o símbolo. Isso aqui, eu já me faço um outro, tá? Eu vou ler agora. Essa atualização que estava ali embaixo, assassino, assassíncrona. É, a gente escreveu errado, tá? A última, a última palavra. A última palavra. A última palavra. A assassíncrona. A assassíncrona. A assassíncrona. A assassíncrona. A assassíncrona. Pronto. Essa não foi só. Estava pensando em alguém, né? A assassíncrona. Próximo, próximo, né? Eu inserio isso, assim, mas eu li algumas vezes. Eu li algumas vezes e me passou despercebido. Valeu. Em vez, em vez, está correto. Aqui, achava mais claro, como isso aí termina, por exemplo, aquele... Isso aqui não depende da mágora dos normas artes, isso aqui, coísme é ísimo. Qualquer que seja o valor do trabalho, do tamanho das pessoas. Isso aqui é o caso, para isso também, é o que elas esperaram. É o que a gente chama e tem valores, né? E perto sobre mim que é igual a 0. São os valores que ensinam o que é ísimo, em duas dimensões. Todo o universo meditaíso, duas dimensões, não é? Só para entender, não é? Assim, aqui, ísimo, é cisne. O caso do Trost, o caso do Trost. Esse aí, que é para o Lore, não é? Abre a mim, morta. Sim, você vê cada vez. Aqui, talvez seja mais interessante do ísimo. Mas é um percurso que diminui. Geralmente, você aumenta as mpcs. As cubas são paralelas, indicando o mesmo valor de vértice sobre li. O vértice sobre li é o mesmo, ou seja, a inclinação das cubas é a mesma que o valor de mpcs. Quatro, nove, dezesseis, vinte e cinco, até vértice sobre li. São duas paralelas. Todas elas, saem um ísimo do valor próximo, próximo de vértice de vértice. Mas elas são tempos. O fato que elas têm que se reflituir, enfim. Então, a inclinação do parâmetro lâmico, que é o mpc, e esse problema, está exatamente nessa cultura. O que a gente quer fazer é colocar essas cubas só. O que a gente quer fazer é colocar essas cubas só. O que a gente quer fazer é colocar essas cubas só. Mas eu escrevo isso. O que não vai é sua. O que a gente quer fazer é colocar essas cubas só. Então, isso aí é também o dual, o que a gente quer fazer. A semelha é a mesma coisa com a sua unidade. Deixa eu mostrar. O valor também que a gente tem, em caso de vértice de vértice, o cavalo de pcs é um ponto de ser vencido. Que é o valor exato lá. Em sírio, zeroíssimo de vértice. Unidade, de novo, aquelas virtudes. As coisas são prazeras. É a tua fase. Se você colocar três estados aí, no caso, você estudou lá com o Diogo, três estados, né? Três estados. Mais um zero e menos um. É. Esses, os pães críticos mudaram? Os pães críticos mudaram? Não. Existe uma... Existe uma... Existe uma... Uma história passada. Que vocês não querem responder. Existe uma conjectura, que foi o Gilberto, que motivou muito esse trabalho nessa linha. Onde é o seguinte. Conjectura. O Gilberto é... No estáio, no placar, no meu bilhão. É o seguinte. Que os modelos... De equilíbrio, nós de bem. De equilíbrio. E de não equilíbrio. É modelo de não equilíbrio. O que nós de bem. Easy, pessoal. É modelo de equilíbrio. Aqui dentro está de acordo com essa conjectura. que o modelo de equilíbrio e o colégio tem o modelo de não equilíbrio, tem a mesma simetria, deve ter o menos com esse fio. É espalhar na alma, quando se for fechada, é um problema do mesmo. E que vários resultados que eu mostro mostram que isso é verdade. Quer dizer, para a equilíbrio, a simetria não mostra o problema, agora, segundo o modelo de não equilíbrio, é ísimo. Então, você tem os conhecimentos. E, inclusive, pode estar de acordo com mais um feito, e está comprovando que a cria que tudo ia ser revelado. Certo? No caso do iogo, que é o caso que você tem agora, tem três estágios. As regras que nós produzimos têm que ser mudadas. Não posso levar a cada tempo agora. Você tem estágios, você pode ter a maioria com dois, a maioria com três, a maioria com uma, etc. O iogo elaborou lá. Ele elaborou as novas regras para definir como é que a maioria queria eliminar. E aí, os excuintes não são exatamente o mesmo. Certo? Qualquer mundo o referia, etc. Como não tem esses excuintes calculados de qualidade, você não pode fazer aquele problema por causa das vezes que ele está no outro lugar. Ele está no outro grado. Ele está no outro grado. O que é que ele faz três estados para esses regulares. Não existe, não é preciso, as frequências de estatalidade, né? Ele já no gráfico, é o mesmo. Não é, não é possível. O que eu saio, não é possível. Bem, então, terminando aí, estão as funções que a gente quer chegar. Essa função, por exemplo, é a medida que a gente fez direcional. Isso é bem crucial que tem. Mas pode apresentar aqui, nossa, que aqui você tem somente hélio. Mas o valorinho do PCS é fixo. Você vai pensar nisso, porque eu vou achar a parte das palestras. Então, o que você faz é colapsar lá. Você pode criar esses tamanhos. Hélio igual a 100, resistência de 100. 200, etc, etc, etc. Você consegue, com aquelas reações desse caso que eu chamo de usuais, fazer o colapso. É outra coisa que eu excluí de merda. De mim. Aqui é o que eu entendo. Esse aqui depende de Bertramini. E aqui depende de Niva. Esse colapso só é omitido, em fato, se você usar corretamente os valores de Bertramini. E é muito sensível. E Niva, que é claro, de crescer. Esse colapso depende de você determinar muito bem. Bertramini. O que nós temos aqui na nossa parte é isso. É uma parte de valorizar. Aqui é um. Bertramini é 0 sobre 25. Aqui é 1. O negócio que o cara não dava para vencer. O negócio que o cara não dava para vencer. E o que é jeito é que ele não precisamos. Obter um colapso. Isso aqui é igual. A gente fazia até então. O que é novo, é esse aqui é o onde. Aí é obter aqui como obter um instrumento x, eu vou clicar em matado, porque aqui é que estava. Mas você pega a função vai daquilo. Então, obter o instrumento x, o que é que nasce nessaれた, dela estava imitado pelo perfeito, o que mostra gefragtado pelo perfeito. Aqui oublia, nessa colapso, com o obter um instrumento x, igual aponto 3, 7, 5. Nessa colapso, com o obter um instrumento x, igual aponto 3, 5. Nessa colapso, com o obter um instrumento x, igual aponto 3, 5. Esses dois carros são novos! Aí, então, pergunta. O caso do modelo ISI, Binder, que é o caso da Simulações Computacionais, ele tinha obtido esses mesmos valores, mas com o modelo ISI. Então, está ali a coisa com aquela pergunta. O que é totalmente novo, então, o valor de x foi esse, mas aqui, agora, eu tenho vários valores de IPCS. O IPCS conjuntal, que é o Lâmina, que é o logaritmo da base de Lâmina. E aqui é a questão da Lâmina. É a questão da Lâmina reta. E aqui é a questão da Lâmina reta. Esse cara, esses caras aí, o dia que é o grande feito, que é o Lâmina reta. Esse aqui você tem que usar os coentes corretos, os coentes físicos corretos, beta, grama, e os coentes cheios de Z. O Z aparece aqui na variar correta. Então, a escala do eixo horizontal depende dos coentes Z. O Z a menos, varia com λ a menos Z. Se você quiser usar as coisas corretas, só me tem uma função universal. Essa é a função universal. Ao meu ver. A função por quê? Ela inclui todos os possíveis N, TCS, tamanho 2, e diferente tamanho de sistema. Aqui no caso, foi feito para 6 valores de N. Aqui eu tenho um dado de simulação computacional para 6 valores de N e 6 valores de N, TCS. Aqui seria que ela foi emitida. 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 Só para fechar a se dela com posparência, a terminatura está captada para uma dividida. Aonde você termina com os coentes Z. Para sacar aquele termo derivado de uma dividida é que ele aparece na frente com uma dependência em N. Portanto, tipo alguém que aparece com uma dependência em Z. E aí, para a gente, quando a gente tem uma dependência de Z, isso aqui não é coincível. Nem na rede quadrada. Vim para isso, em Minas não tem que dizer que isso aqui é zero. Quem pegar o que é disponível do Minas, ele suspeita que tem uma dependência. E diz que isso que deve ser zero. Isto aqui é a verdade. Não tem a respeito do nosso peito, mas nós estamos no nosso peito. Ele disse que é carreira quadrada, isso aí é o seu nome. Ele fez carreira quadrada. É, mas... Ele está de sábio agora a pouco. Está de sábio agora a sábio. Está de sábio agora a sábio dele. Mas ela jogava nesses Z, esses Z fundamentais para a gente ter escrito. Você vai mudar, avaliar. Ou seja, a ideia é que você tem que fazer a escala, mudar a escala. Não só na vertical, mas também na vertical. Essa parte terminou, eu queria só usar uma oportunidade, talvez mais simples. Aí eu sigo na triseta, só que eu vou entrar. Eu gosto da maioria, mas agora é um grafo aleatório. Eu não vou entrar em detalhes, porque aqui é um grafo aleatório. Aqui eu faço um grafo de princípio. Dez cílios. Dez cílios. Dez cílios. Coloquei essa ordem em cílios. É uma ordem a oportunidade de trás. Um grafo aleatório clássico, se eu quero dizer matemática. Ele é bem especificado, se você conhecer o valor de n, e a probabilidade de duas cílios e dois cílios seriam conectados. Eu estou chamando de p. Os parâmetros de qualquer grafo aleatório têm n e p. Dados têm n e p. Eu sei que é um grafo. Eu falei, é um problema de defensatismo. Estar lá no domínio. É um livro, 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 um livro. Eu vou mostrar esse livro. Não posso. Ou seja, a probabilidade de dois indivíduos teriam conectado nesse problema, é a mesma. É a palatória nesse livro. Você conecta as pessoas de forma aleatória. Como é que ela vai dar? A palatória é a mesma para todos os indivíduos. No caso, ele vai ligar o palatório. Para notar. Clássico. A gente fez isso ali. Aqui é só para mostrar. Está funcionando. Faz posicionamento. Aqui a sinuação dá os pontos. Eu tenho que pensar que está caindo a seis. A palatória é a conectividade média. Em média, cada círculo está conectado por seis milímetros. Em média, cada círculo está com dez milímetros. Aí o que você fez? Esse aqui é o que está lá no segundo. O primeiro capítulo do ano. Você coloca a palatória e ela está funcionando. Ele passou. Eleva na camélia. Camélia eleva na capa. E o capa correu. Você coloca a espindada camélia. Camélia igual a círculo. Tem a pressão na situação. Não é mais fácil. Ou seja, as conexões ali são feitas em forma. Cada dois indivíduos nessas salas se conectam para uma aleatória. Não acertam ao olhar. É aleatório. Mas a palatória ameaça cada par de si. Aí escreveu para mim, disse, foi aí o que é a pressão. De novo, acho que está mostrando que a atividade também decai. Quando você aumenta o que ficar médio. Aí nós conseguimos ficar o nosso grano com o que ficar médio. No caso do problema em grano grato, vai observando a nossa canélia. Por exemplo, observando a cor deste tipo. As grandezas físicas, que havia definido esse índice, mas que havia definido esse canélio, que viraram feito os detalhes, de agronifácio. daquilo, dentro daquilo. Não está. Não está. Não está. Bem, eu acho que também aumenta a simbolicidade. É um trabalho de clínico, um trabalho de salão de clínico. Tem muito clínico. Tem muito clínico. É... O que você tem que trocar aqui é... O que é? O que é? É que a amplitude de clínica é reduzida. As situações físicas, elas são reduzidas quando você aumenta o número de pessoas que interagem. é uma coisa médica. O que é que você faz? Você calcula o n. Você calcula o n para diversos tamanhos de sistema, e naquele único ponto, esse ponto é único. O único ponto entre essa variável o n, não depende de n, é que cada criatura que não existe. é muito clínico. Mas ele também é diferente. Ele também depende do valor crítico. E aquela variável, reta ou extra, ele vazando. Aí a depressivência aparece. Então, vamos escapar muito inteligente. Qualquer coisa que eu linda, muito exato. Para calcular, falamos que... Para achar o pontinho aí dele... Não, para achar o pontinho... Claro que isso aí, achar o pontinho, isso aqui, porque essa região vai aumentar muitas vezes, e no caso aqui, nesse caso específico, a precisão é muito importante. Seu cálculo, bem calcule, o que é crítico, é com distúrência. É fundamental para aquela distúrência. Você erra um técnico, você pode errar um técnico diferente. como aconteceu no trabalho do Felipe, aqui também em história, também no nosso livro, o trabalho do Victor Pedro Camaro, esse é meio fácil para o filme, o Porteão, o Perano de Cádio, mas o Vitão de Cádio, o Vitão de Cádio, e o Felipe concluiu, está lá no trabalho, a vez que o mais citado foi o Victor Pedro Nessa Área, e concluiu, que era no carro, que os expoentes dependem de Cádio. Os expoentes dependem de Cádio, tem uma dependência pequena, mas depende, ainda falta um mapa, o que é o Victor? É prática, foi publicado, é muito citado, até hoje a gente vê essa dúvida aí melhor. O que o César mostrou, é que ele não é crítico, mas está por certo, ele tem que aumentar, isso não é meu histórico, tem que aumentar muito a decisão, esse período trífico, ele é oito anos atrás, não tem controle, licença e tal, um todo emocional menor, o Estado só tem um objetivo, os expoentes tríficos, os tempos têm esses caras, e com esses caras é mais sensível. Se eu falar que tem agora, quando eu subano, eu subo em São Paulo Guedes. Para obter a precisão, você precisa mais amostras ou mais? Você tem que pegar aquela região lá, porque eu não sei o que chegou. Você vai pegar aqui a primeira identificação, você faz quadro visual. Ah, é o valor ponto 27, 5, sei lá. Aí aumenta esse escalo, aí vai ter que mais que aumentar esse escalo. Tem que colocar mais, mais... Santo, Geral, Margarina de Cabo. O Cervo, ele vai viver aí com o Cervo. O Cervo, ele vai viver aí com o Cervo. A filhada do Cervo, o Cervo, o Cervo. E aí, o vermelho, ele vai ficar com o Campo Médio. Ela começa a indicar sobre o Campo Médio. O vermelho é Campo Médio. Note que o Campo Médio já é muito bom. Está vendo aqui? Cacá Médio, que é o nosso nome. 9 e 8. O Cervo é muito conhecido. Tira agora. O vermelho, o Cervo, o Cervo, ele vai começar bem, bem depois. Aqui já é uma indicação que o Cervo vai começar muito rapidamente. É uma indicação. Já vou falar que ele já é. Agora, tem uma diferença, uma diferença marcante do Campo Médio, que eu vou mencionar aqui, no Monte Carlo, é esse ponto aqui, legal. Monte Carlo começa, aqui exatamente para Monte Carlo, que é o Cervo Médio, que é o Cervo Médio igual a 1. Aqui nós temos uma indicação matemática que precisa. Se quiser o Campo Médio, dá Cervo Médio igual a 2. O que você pode falar? Veja, gente. E, em Campo Médio, você teria a ordem apenas para gastos de gastos aleatórios, assistindo com uma equidade média acima de 2. Você pode fazer assim, né? em Campo Médio. Quando você está em Monte Carlo, você vai ver que tem um termo. Certo? E esse 1 tem a ver com uma coisa que é matematicamente, que ensino grauístico e expressão matemática, isso é exato. É que, para K igual a 1, um grafo aleatório apresenta percolação. Você vai usar o matemático, que é claro, que é a inteligência. Para K médio, acima de 1, você consegue ter um cluster infinito. Um grafo aleatório apresenta percola-se. E, no caso, está refletindo o nosso resultado. Então, ele teve esse caderno da 1, com uma batalhão que fica aí. Seria surpreendente, no caso, que fosse menor, né? Porque, no caso, tem uma cagação de temperaturas. E chega em uma espécie de matemática muito rica. O que calcula a probabilidade de percolação no cluster de matemática. Um grafo aleatório. E o cara meteu para cima. Só que tem a cor toda, né? Tem a particular e a principal. Você apresenta a camélia em cima do mundo. Você pega um grafo aleatório, uma certa coisa. Aí você tem a componente infinita, que é essa grande. Aí você sai tirando... Destruindo os que estão fora. Destruindo os que estão fora. Destruindo os que estão fora. E ver qual é a concentração mínima, para que continue a gente no cluster. É, exatamente. Aliás, isso aqui, isso aqui é o que eu estou falando. É, é... Essa é a probabilidade. Você tem um cagulho assim, tem um cagulho assim, tem um cagulho. Existe um cagulho assim, tem um cagulho assim. É uma função parecida com essa. Essa é a matemática dele. Começa em 1, mas quando chega acima de 6, aí deixa o saco. Exatamente essa coisa. Mas é o que a gente faz. Quando a gente vai levar a camélia em menor, a gente tem que excluir os instrumentos divididos que não estão no cluster infinito. O gerenasco para a quadra multical é essa. É uma metade que é do cálculo. Você gera a rede com camélia igual a 1, por exemplo, ou 2. Vai existir uma fração que esse cara dá para a fração de x que não pertence ao cluster infinito. É o que a gente faz? A gente pega esse cíclico, identifica para lá, identifica lá, com o problema lá, e exclui esse cíclico. Faz uma resalação também. Aí só trabalha com o cluster infinito. Um detalhe como cálculo. É importante, claro. Vamos fazer isso porque esse vai dar rápido. Em cá médio ou pequeno você consegue enxergar alguma relação? Com Sta Hmm? Fique aí, professor. Quem me deu. Para cá médio, pequeno, você consegue enxergar alguma relação com rede de pequeno mundo? No trabalho de vocês? Ah, sim, não está bastando trabalho, para algum pau, no pau de ficar criado, que está viajando com a minha vida, mas a gente tem trabalho com rede de pequeno. Por exemplo, para cá médio, pequeno, Eu contei. É o contrário. O mundo pequeno não acontece muito. Porque ele só tem a ver com o contato com o gráfico aleatório. Quando a palavra da conexão do mundo pequeno é igual a um. É o gráfico com caminhão de boa porta. É o gráfico de contrário. Ou seja, na região onde existe o fenômeno pequeno, aí se comporta mais com o regulado do que com o gráfico aleatório. Sistema. É o gráfico de contrário. É o gráfico de contrário. É o gráfico de contrário. Se eu queria chamar a atenção, se você olhar aquele gráfico lá, o primeiro gráfico aqui, o cara vai comparar essa. O gráfico de contrário. Aqui, chama a atenção nisso. Agora tem mais sentido. O quanto aqui, onde começa a ver, óbvio, é dois. Aí ele está de acordo com o famoso ditado que existe aí. acima de duas pessoas, já passa a ser uma reunião. Ou seja, isso aqui está dizendo que você não consegue tomar o consenso, não há consenso, se o termo do atleta for apenas duas pessoas. ou seja, ou seja, se apenas duas pessoas conversarem de si, era a primeira decisão, essa você não consegue entender o que estava para o sistema como todo. agora. Agora, para três pessoas, esse ano, o que eu falei ali agora? Ele fala, ah, isso porque nunca morreu, era um, né? E o Timóteo depende muito da forma do que estava fazendo o que estava. Em um lugar paleatório, basta ter um vizinho, bater um papo com ele, você consegue. um quanto alguma coisa, um não existe, um dá zero, dois, um, porque você pode ter um vizinho médio, um ponto um. Você pode ter esse gráfico, um vizinho médio, um ponto um. Isso é real. Não é um vizinho médio. Você já teria informação de opinião. um grau aleatório. Um grau aleatório. Um forço operativo, dois mortos, e aí só o número. Você analisa lá, a mudança. E aqui é dois, né? Eu vou descreitar a Cláudia Esbio, eu cheguei a atenção, para eu vender lá, que eu vou fazer o plano. Um, dois de novo. Nós também, é a mesma pergunta do Marcelo, a primeira. É claro, o novo, que a pressão, a temperatura social, aumenta o papel assim. A pressão também, de que maneira? A maneira é essa. A carença de totalismo. E aí o pessoal terminou, a sua processão. E aí, com algum instrumento, é a mesma coisa, tá? Isso que eu prometei, é tudo. Uma puxilha diferente, uma ruptura diferente, tá? Os três livros são diferentes, né? O lado do outro, o lado do outro, o lado do outro, o lado do outro. Aqui está usado a colapso. a mesma coisa, né? Aqui eu vou colapsar o quê? Vou projetar aqui. Vou projetar aqui. Vou projetar aqui. Esse capa aqui, é o nosso camélis, né? No dia nocação. Esse capa é o camélis, né? Então, vários camélis, e vários endes, estão lá, colocados aqui. Para a sua ligação. Aqui é a mesma coisa que eu vou dizer. E os expoentes são clássicos. Os expoentes são bem probabilmente clássicos. Eu sei que você... Isso é uma coisa que não está visto no nosso canal. Nosso trabalho, como ele está, eu escrevi também, há uns anos atrás, dizia que os expoentes dependiam de cá, camélis. Aí eu me torno, e você não se mostra, né? Os expoentes são um campo médio, eu mostrei que não. Aí é um campo médio, e isso é mais rigoroso, porque até aqui agora, eu quis ter maior, precisamente, porque eu disse, ah, uma função beta depende de quê? Depende... É assim que nem tanto. Depende de... O n depende de beta, sobre n, e de n, no caso, estudando os clássicos. Para quem não vai lembrar, os principais clássicos é beta, igual a n, igual a meio, e gama igual a 1. Estribilidade, e o teto, que é a valorização. Com relação, aí o n é o meio, e a... 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 e o que eu falei... eu tava feliz... e eu estava nem dirigindo, eu estava falando, de várias aplicações, o plástico do plástico do colástico eu era assim, que eu chamava a atenção... eu falei, uma paulada... algumas áreas, mas eu falei, e as tuas percebidas, eu não consegui fazer experiência. Aplicável para assistentes com a operação e a opção de dinheiro. A gente espera que esse treino tenha uma situação mais grave. Nesse sentido, que as pessoas que vêm trabalhando nisso, quero agora estender o problema também, mas estamos tendo um monte de trabalho agora. E é fazendo a rede para base alta. Ou seja, é uma rede mais dinâmica. Você tem um processo de trabalho que está fazendo agora, deve estar na área de ator e tentar fazer outra, tentar aplicar essas coisas e sem trabalhar mais alta. Já tem verdade, indicando que a Unifada é expandida, se a região entre a consenso e o segundo, já vai basear o que o M está sendo identificado com o segundo na greve. O M é o que, no lugar do que está lembrando lá, é o único que se agrega à rede em cada instante do tempo. Porque ele vai abajar para a rede dinâmica. A cada instante que você agrega, mas que é indivíduo em algum outro. Isso vai crescendo. E aí, no estado de tempo de arreditar, o que está ali com o feito, o que a gente espera e a dificuldade é identificar o grande. Não é trivial porque nós tentamos fazer já no caso do modelo. Porque a gente tenta identificar, se vamos ver o modelo que Paulo trabalhou, o que ele é dado. Os mauros, ninguém não sei o que está atendendo. Mas a citativa não funciona. Até a hora não funciona. Deve existir uma. Então, o que a Tereza mudava lá, não se movou ao alcance, é quando a Tereza estava em P de alguma pessoa em uma alcance. Aí colocou a grande P, mas não funciona. Não é só o P, é P, é mudar alguma coisa. Não é só o P. Aqui, no caso do dia 1º, o pessoal do Camélio que funcionou, o INSS funcionou, está funcionando como mesmo, já que o Caio de Trabalho está no breve. Então, a ideia desse ponto aqui, é mostrando-se como o uso da Prodência de Prodócio está feita, aplicado em dois sistemas, e não é que ele, o Caio de Trabalho está feita. E aí a conclusão que é essa, imprópria, imprópria. não é, não é. Nós não temos a proteção do Caio, não é, não é. E a Caio de Trabalho é essa, de viver os princípios. Embora, é a porta distinta. Não é uma porta distinta. Mas, é um exercício, e o P, eu entendo, é uma qualidade muito boa, muito explorada. As prioridades brasileiras, né? É uma forma de educação e o negócio do Caio. é a validade, e o excesso do Caio. É a população do Caio. É a população do Caio. E aí, detalhe, falar com o Rendeira, essa parte de nós, tem alguma coisa que a gente viu aí, que a gente fez depois, para publicar o Tabal, e fazer mais algumas coisas, que não é publicado. Ok, muito obrigado, pessoal, por tudo. Realmente, é um tipo, grato, né, com a oportunidade. A coisa que eu fiquei aliando, depois fiquei conversando com a Ernest, é porque eu queria comemorar meus 60 anos, aos 65. É uma questão pessoal minha, né? Não, mas eu espero um pouquinho, não sei o quê. mas o Ernest insistindo de novo, assim, pô, sempre que eu comemorar alguma coisa, eu me mostro esse exemplo. Eu fiz esse exemplo esse mês. Então, eu acabei com ele, eu venho assim. Na semana passada, eu queria, na semana do aniversário, eu venho assim. mas é legal saber, eu queria me sentir aos 60. Eu me sentir aos 60. Aplausos. Oi. Bom, então, vamos lá. Sérgio. São Fabrício, para os alunos entenderem um pouco mais, você botava aquela figura que tem a vizinhança, o bloco, não é? O que você coloca ali? Mas qualquer dia o negócio está no bloco. Está ali, ó. O que você coloca ali? O que você coloca ali? É, 16 e 4, não é? É assim, tá? É a informação do... É rápido. O que você vai? O que você vai? A terra número 10. A seguir, né? A 10. O que você está aí? 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 É, o que você está chegando? Em'. É. Olhe em'. Olhe em'. Olhe em. Olhe em'. Olhe em'. Olhe em'. Olhe em'. Olhe dentro e olhe. Os alunos. Olhe em'. Você está dizendo que a vizinhança é só esses que estão entrando, não é isso? Se você dissesse que a vizinhança também era um bloco igual, de tamanho, por exemplo, desse 4, 4, 5 imagem toda desse. Uma vizinhança mais leandra. Uma vizinhança igual ao tamanho dele. Ou igual. Aquele ali também seria um nesse de 4. Isso só iria corresponder a uma mudança de escala na rede. Como se você estivesse fazendo uma renormalização, transformando o bloco em um espinho só e tal. Aí você não teria efeito nenhum de alcance, né? O seu alcance, na verdade, está vinculado ao tamanho do bloco, por conta disso, porque a vizinhança dele ficou fixa. Estou entendendo? Estou entendendo. Eu queria comentar, então, o caso da observação, que é uma opinião comigo. Existem pessoas que trabalharam, no caso, da vida de lá, onde a diferença entre o bloco e o bloco e o... Não sei lá que o mencionou isso, o bloco da Galã, ele também tem acidente do bloco. Só que o bloco dele varia ao longo... O tamanho do bloco varia ao longo da rede. Por exemplo, eu posso ter esse indivíduo aqui sendo influenciado por esse bloco de tamanho do outro. Mas tem um indivíduo aqui, a rede, que vai se empenhar com o bloco 2, ou bloco 4, etc. Ele tem cheio. Nós tivemos o cuidado de poder ficar com pressão e deixar o tamanho do bloco fixo. Mas existe um trabalho, não só no galã... A área espírita explicada, eu estou ouvindo o ano de setembro. Um ataque... O espécie dele está aqui no ano de setembro, naturalizado mesmo. Leva lá na minha orelha... Ele vem de bem o peixe. Mas ele também tem essa característica. Estou procurando vocês. Você acha que aqui eu acho que não quer ir. Entendeu? Porque... Você me afirma aqui, tipo esse... O bloco dele é... Silutânio e não silutânio. Na realidade, por esses caras... Por esses caras que se reúnem, né? Para chegar a um... Como vocês vão dizer, eles... Que tentam dar o outflow à influência. Fazer como ele fica agora. Ele é feita... Por exemplo... Por haver uma probabilidade apenas um desses caras. Então, o fato de eu ter mais... Mais caras aqui... Só vai diminuir a probabilidade. Um determinado indivíduo para ser. Ele escrito para ser. Para ser. Na verdade, o que eu estou falando é diferente. É um propósito. É se você substituir todo esse... O quê? O 4 aqui também tem lá o 4. A normalização. Você substitui o bloco do 16 por um. Um 5 só. Aí, ao lado, você substituiria também o bloco do 16 por outro. Você vem no lado. Aí, atualizaram todo mundo. O espaço real atualizaram todo mundo. É. Essa era uma proposta. Mas aí, somiu na escala, né? Foi a normalização do espaço real. É uma proposta. Sim. Não sei. Não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É óleo. Talvez vale a pena fazer. Eu faria. Eu faria. Na realidade, você, no final, normaliza isso. O que vai para... O que vai para... O que vai para a eficiência é a opinião da maioria. É como se vai pegar todo mundo em pé. Todo mundo, agora, tem um ciclo que consiga igual a um. Ou menos um. Não é? Isso é feito lá. Essa normalização. E aí, a ideia... A quem é que vai ser atingido por essa... Por essa... Nós fizemos... Você viu que o dia do dia do dia faz, essa fase aí, de forma simples, sincronizada. Ou não sincronizada, praticamente o mesmo. Não tem influência. Sincronizada é um pouco mais favorável, etc. Não tem influência. Não é claro que a forma de você definir isso aqui é ficar fazendo quadrada. No caso, lá do da prépola, que são os vizinhos. É mais igual a velha. Os vizinhos são os caras que estão conectados. Todos os vizinhos vão ter sua opinião. Soma quem é mais... Qual é a cara mais colorada. E influencia quem está. Vai sempre influenciar a alma. O que o Sérgio falou é que ele vence várias possibilidades. Esse modelo César. Tem várias que eu comentei. Existe claro que as pessoas não fixam o tamanho do crosta. Eu acho interessante pensar, porque isso pode identificar com a pressão. Como é que o ideal de identificar com o número? Talvez o número é médio. Se tivesse um tamanho do crosta variando de sítio para sítio, eu posso ter um número médio. NPCS médio igual a quatro. Porque você pode ter sítio com dois. Entendeu? Isso galando do modelo dele, esse ingrediente é podente. Ele querido. Ele pega um cítio que virou a carne. Não é que ele pega aquele cítio que virou a carne. Ele diz qual vai ser o crosta que vai fornecer o modelo. Vai tentar fornecer. E esse tamanho do crosta, ele é alhado. Aqui não. Aqui não. Na realidade, a gente faz isso assim. Você tem a rede. Você é como o Sérgio. Você pega um cítio. Não é que ele bate errado aqui. Foi assim. Foi assim. Você só tem a barreira com um cítio, que foi igual a calamidade. Nesse caso, foi associado em um texto de vida. Aí, a partir do que se desenha, enfim, o crosta preto. É só para... Não era. Esse foi o cara. Então, eu vou fazer. Eu também não quiser. Eu também não quiser. O tamanho do quadro. Dizia. Um quadro. Vamos chamar de um quadro. Qualquer do poder filho vai ser com um quadro. Aquilo é direto. Esse cara foi suspirado, ele fina esse todo. Agora, quando está a posição dele, não necessariamente vai para esse divino. Eu vou de novo escolher, com a mesma probabilidade, qualquer elemento da vizinhança, para ser influenciado. Então, são só de... E aí, não muda. Não tem muita... O trabalho do trance tem influência. Quanto mais pessoas verem tentar te influenciar, mais facilmente você vai tentar seguir aquela diretriz. Você tem ideia do indivíduo. Você vai levar em conta a opinião. O indivíduo indivíduo e o peso maior. A proporcional decisão do que se tivesse a opinião 10. Você tem ideia do... Do lâmina, né, cara? Do qualquer lâmina. Do alto expensão é isso. O primeiro vizinho... O que a gente vai dar? O primeiro vizinho para fazer é o primeiro vizinho. O primeiro vizinho é o segundo vizinho. É se esperar que o... A temperatura é crítica. A temperatura é metina. A temperatura é metina. O primeiro vizinho é menor. Se você está mais perto. Entendeu? Tem menores perguntas da... Então vamos agradecer a Braille... Aplausos... 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 A sua progressão... Ah, vamos nadar. Vamos ficar... Minha... São idade... Não sei que estou bem. Bom, parabéns da tarde aí. Minha 5, 60... Não esquece... Eu vou olhar essa câmera... Hahaha... Pega aí do seu... Eu vou esquecer... Não esquece... Que moça de ouvir... É... Essa coisa... É... É... Ah, não... É... É... Obrigado.